Nas lojas Ótica tem ao seu dispor uma equipa de profissionais especializados, sempre prontos para o ajudar e aconselhar sobre os melhores produtos para si. Encontrará uma vasta gama de armações e óculos de sol de várias marcas conceituadas. Temos ao seu serviço consultas de optometria e contactologia, feitas por técnicos licenciados em optometria e ortóptica. Na Ótica vamos ao encontro do Procura, oferecendo-lhe várias campanhas em grandes marcas. Óculos de sol antes 125 euros, agora 25 euros. Dois unifocais desde 99 euros ou dois progressivos desde 249 euros. O segundo par pode ser para si ou para quem quiser. Um par de lentes de contacto coloridas, mais solução única, só 19,90 euros. Estamos à sua espera numa loja Ótica.